Como é que é pessoal? Sejam bem vindos aqui a mais um vídeo de FIFA 18 Sejam bem vindos a nossa série de FIFA Nova A nossa nova série aqui no canal Já estamos no quinto episódio Já não é assim tão nova E hoje vamos ter aqui grandes jogos Vamos jogar contra o Benfica Hoje nós temos um jogo contra o Benfica E adivinhem quem é que vamos jogar Quem é que vamos jogar a seguir do Benfica Qual é o nosso próximo jogo? Adivinhem Dou-vos 3 segundos Para vocês tentarem adivinhar Já adivinharam? Já escolheram a equipa? Adivinhem só Vamos jogar contra o Porto Vamos jogar contra o Benfica e o Porto Hoje vai ser um episódio Um episódio bastante bom Por isso já deixem um like Arrebentem com o like Por a gente estar a jogar contra estes dois grandes clubes Benfica e Porto Arrebentem com o like O Marítimo vai ter que ganhar Se quisermos Mantermos ali No top 5 Vamos ter que ganhar Pelo menos contra um deles E vamos ver Primeiro vamos jogar contra o Benfica Claro Mas primeiro vamos estar aqui A treinar os nossos jogadores Como sempre E o Benfica está em quinto lugar Por isso Precisemos mesmo ganhar o Benfica O que não é fácil O que não é mesmo fácil Mas vamos ter que conseguir De alguma forma Vamos ter que conseguir ganhar o Benfica Por isso vamos ter que jogar muito bem este jogo Eu irei ter que dar o meu máximo Ele é que é esquerdo O Pinho é esquerdo Eu queria ver qual era o pai dele O pai dele é esquerdo Porque ele estava confuso Não sabia qual era o pai do Pinho Porque ele Às vezes eu estava a direita Quando eu estava a direita Ele o rematava mal Foi por isso que eu fui ver Mas isso não interessa Para o vídeo Vamos mas é Estamos aqui a uma conferência de empresa Antes do jogo Claro é um jogo grande Temos uma conferência de empresa Vamos aqui Motivar o Marítimo O Marítimo tem jogado bem Mas ele precisa Precisamos de motivação Para conseguirmos ganhar Aqui ao Benfica Vai ser um jogo muito complicado O Benfica ali em quinto E vamos Vamos ter que dar tudo por tudo E aqui temos um jogo Logo contra o Porto Este vídeo vai ser épico Mal começamos a época E já vamos jogar logo Contra o Benfica e o Porto Dois jogos seguidos Por isso Vai ser dois jogos seguidos Muito mas muito Desgastante Vamos ter que Que jogar bem Pensar E vamos com esta equipa aqui Está tudo verdinho Por isso bora lá Bora lá para O nosso primeiro Jogo importante Aqui na Bora lá então Malzinha para o nosso Primeiro jogo Jogo importante Aqui Como se fosse o nosso Derby Não é um Derby Mas é um dos jogos Mais complicados Aqui no Aqui da Liga Nós Vamos jogar ainda por cima No estádio do Benfica No estádio da Luz Não sei se vamos jogar No estádio do Dragão Contra o Porto Luizão 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 O nosso capitão O Edgar Costa Está ali O Pinho É verdade O Pinho marcou Dois golos No último jogo Contra o Tondela Marcamos dois golos Está em grande forma O Pinho Espero que continue Com essa forma Aqui e hoje Contra o Benfica O Benfica Vamos ver qual é a equipa Que o Benfica Vai jogar Na baliza O Benfica vai jogar Com o Júlio César Grimaldo na defesa López Luizão e Douglas Ali no meio campo Samaras Pitti Salve Aquilo nome Não sei dizer Na frente Severcic E Jiménez E rola a partida Rola a bola Aliás Já começou aqui A partida Contra O Benfica Isso o Douglas Vai Bessa Chuta Que golo de Bessa Começamos muito bem Aqui no jogo Grande golo de Bessa Aqui no Estádio da Luz Boa Marítimo Não temos de ter começado melhor Grande remate Aqui de Bessa Ele marcou Um golo destes Um golo destes Assim no último episódio Foi mais ou menos assim Isto Bessa Tem jogado Muito bem Também Grande golo De Bessa Sem hipótese Para o Júlio César Já perdeu a bola Ali Edgar Costa Pizzi com a bola Pizzi passa para Raul Raul Jiménez Para Sálvio Sálvio para Raul E foi ao poste Pizzi rematou ao poste Que o perigo passou Edgar Bessa Edgar Bessa Passa para Pinho Pinho para Bessa Outra vez E Bessa chuta E uma grande defesa Ali de Júlio César Depois de outro remate De Bessa Valente para Pinho Pinho tem aqui um espaço Passa para Bessa Mas Bessa Não conseguiu mais Edgar Costa Edgar Costa pode cruzar E cruzou E Valente sozinho E remate E defesa De Júlio César Bom remate De Valente Mas Júlio César Estava no lugar certo A hora certa Bom passo para Raul Jiménez E golo do Benfica Depois de um bom passo Para ali para o Raul Jiménez Sem imposto Para o nosso guarda-redes E Benfica Faz um igual Aos 20 minutos Bom golo do Benfica Demos ali um espaço O Jiménez E Jiménez De esquerdo De primeira A pôr a bola lá dentro No fundo das redes Temos que jogar melhor O Marítimo Valente Valente Passa para Martins Martins Valente Passa novamente para Valente Pinho 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 chuta e passa ao lado Sam Aqui o Benfica com perigo Um grande passe Não temos de deixar Bom corte ali Do nosso defesa Mas o Benfica já recuperou Pizzi tirou a bola Tira a bola do Pizzi Tira a bola Grande defesa Além do Charles Depois do bom cruzamento Benfica está a pressionar muito Tira a bola Tira a bola Há procura de Edgar Costa Há procura de Edgar Costa Edgar Costa está sozinho Pode cortar para dentro E foi isso que o fez Pinho Pinho para Bessa Mas Bessa mandou ao lado Boa jogada ali Entre os jogadores do Marítimo Mas só que o Julio Cesar Estava atento Um guarda-rede experiente Bessa Bessa devolve aqui A Sam Sam Passa para Edgar Costa Edgar Costa faz o Fake shot Passa ali para Bessa Bessa pode chutar E defesa Outra grande defesa Do Julio Cesar Estava bastante atento Julio Cesar aqui no jogo Julio Cesar está Está a defender Muitos remates aqui do Marítimo Vai ser complicado Aqui é um chão Beto na linha Passa para Pacheco Pacheco tem ali Bessa Bessa devolve A Pacheco Pacheco Passa para Edgar Costa Edgar Costa tem ali Tem ali valente Mas choco Julio Cesar mais uma vez Ali atento Tendo a criação Tendo a criação A outra equipe Com uma rápida Aqui Grande a passo Para salvo Não 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 Meu Deus Não pode ser Benfica Consegui a vantagem Aqui aos 39 minutos Vamos fazer as nossas substituições Então Estávamos a jogar Tão bem Vamos pôr o Piquete Vamos pôr aqui O nosso Punta de lança Não pelo Bessa Que o Bessa está a jogar bem Vamos pôr aqui Este Punta de lança Vamos tirar aqui O Pacheco E pôr o Kleber E pronto Estas são as nossas substituições Vamos ver se Fazem alguma coisa Pelo menos Conseguimos um empate Aqui contra o Benfica Estávamos a jogar muito bem Mas Julio Cesar Está a defender Muito Muitos Muitos remates Aqui Edgar Costa Corta para dentro Passa para Piquete Mas Julio Cesar Mais uma vez Também foi um remate A figura Sem dificuldades Para Julio Cesar Pizzi Pizzi passa aqui Para Para Rafa Rafa passa Para Lisandro Lisandro passa Para Douglas Douglas agora Tem uma oportunidade Aqui E passou ao lado Agora no final Da partida Benfica está a dominar O jogo Claramente Bom corte Ali do Beto Devemos que tirar a bola Não estava também Ninguém lá na frente Aqui Edgar Costa Edgar Costa passa Para Bessa Bessa Não conseguimos fazer o passo Podemos conseguir Mais um ataque Aqui para Aqui o nosso punta de lança Passa para Kleber Ninguém está a atapar o Kleber Kleber pode chutar E conseguimos o empate Bom gol de Kleber O substituto Veio e marcou Num ressalto Mas conseguimos Pôr a bola lá dentro É o que interessa Aqui no estádio da Luz Vizemos o segundo gol Um pouco de sorte A mistura Mas o que interessa É que está lá dentro Como podem ver Foi um pouco de sorte Ali Batendo o Luizão E a seguir No ressalto Nós conseguimos Finalmente marcar Bater o Julio Cesar Um jogo tão difícil E o Julio Cesar salvava tudo Conseguimos um empate Contra o Benfica Não está mal Pelo menos não perdemos Conseguimos um empate Um ponto Conseguimos pelo menos um ponto No estádio da Luz Vamos ver O Sporting empatou também E Tondela Tondela Empatou com um Passos de Ferreira Como podem ver Ainda continuamos Em segundo Com 7 pontos A 2 pontos Do Porto E o próximo jogo Também vai ser Contra o Porto O Benfica Passou para Sexto Vamos aqui treinar Os nossos jogadores Rápido E vamos fazer O nosso segundo jogo De hoje Vai ser Outro jogo Outro grande jogo Contra o Porto Empatamos o nosso primeiro jogo Contra o Benfica Um jogo bastante complicado Do nosso primeiro empate Aqui Nosso primeiro empate Aqui na Liga Nós Vamos lá Avançar Então Primeiro As transferências Vão acabar Pelo que eu estou vendo Como podem ver As mais recentes Transferências O Eric Kane É o mais caro Até agora O Mertens O segundo mais caro O Eric Kane Foi para o Milan Do Tottenham Para o Milan O Mertens Do Napoli Para o Barcelona E o Maires Do Leicester Para o Manchester City Manchester United Aliás Vamos lá Passar Este tempo Para a gente jogar O nosso último jogo Aqui de De hoje Continua tudo igual O empate contra o Benfica Não está mal Pelo menos Não foi uma derrota Temos que pensar assim O Porto Vendeu o Pereira O Ricardo Pereira Vendeu as duas Pereiras Nós fizemos aqui Um lucro O Marito De fez um lucro De 2 milhões E 900 mil Quase 3 milhões Vendemos ali Dois jogadores E gastamos 5 milhões Em holding No nosso defesa A defesa Que era do Arsenal E as transferências Acabou O último dia Como podem ver Acabou Total de gastos O total que gastaram Foi 344 milhões De euros Muito dinheiro Com esse dinheiro Se a gente tivesse esse dinheiro Conseguíamos comprar O Cristiano Ronaldo Ou mesmo o Messi Mas iremos Isso mais para a frente O jogador do mês Anunciado E o jogador do mês O jogador do mês É o Bessa O jogador do mês O jogador do mês Deste mês É o Bessa Do Marítimo Como podem ver O Bessa Foi o melhor jogador Aqui do mês Grande da Bessa 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 O considerado O melhor jogador Do mês Aqui Da Liga Noz Do Marítimo É um grande jogador Tem um potencial Pela frente Proposta de empréstimo Por Cristiano Gomes Demonstrui o interesse Para contratar o Cristiano Gomes Depois encontrou os detalhes Cristiano Gomes Quem é esse Cristiano Gomes Cristiano Gomes É o que 62 É um defesa direito Uma das transferências Já não acabaram Tem 23 anos Vamos emprestar Pode ser que ele Pode ser que ele Que ele evolua Por isso Prontos Conseguimos Conseguimos Então Então ali Vender O Outro jogador Temos aqui Uma conferência De imprensa Contra o Porto Vamos motivar Vamos motivar A equipa Vamos ser realistas Por isso Temos que motivar A equipa Vamos motivar O Marítimo Outro grande jogo Aqui Contra o Porto O nosso segundo jogo De hoje Vamos jogar Contra o Porto Está em primeiro Do grupo Vai ser um jogo Ainda mais complicado E nós E nós Estamos em segundo Por isso E nós Ganharmos Passamos Para primeiro Por isso É uma grande É uma É uma grande Tarefa Aqui se ganharmos Contra o Porto Vai ser no Acho que vai ser no Estádio do Marítimo Vai ser no Estádio dos Barreiros Acho eu Que vai ser No Estádio dos Barreiros Pois vamos jogar Em casa Com os nossos Adeptos Por isso Isso é uma vantagem Para nós Não vamos jogar Lá no Estádio do Dragão Vamos jogar No Estádio Dos Barreiros No Estádio Do Marítimo Bora lá Deixa-me despachar Só isto aqui Para a gente Começar o jogo Prontos Vamos lá Então começar A partida Como podem ver O Brahimi Do lado Do Porto E do nosso lado Temos o Edgar Bessa O Edgar Bessa O Edgar Bessa Que é o melhor jogador Como é que se diz O jogador do mês Da Liga Noz Do Marítimo O Marítimo está A jogar muito bem Estou a gostar Até agora Da Da performance Do Marítimo Os dois primeiros lugares Ali como podem ver Marítimo Porto Jogar na nossa casa No Estádio No Estádio Dos Barreiros Isto somos nós O treinador Do Marítimo Somos nós Nós estamos O Francisco Soares Marcou dois golos No jogo anterior Temos que ter cuidado Com o Soares Não só com o Soares Com o Abubacar Com o Marega Todos os jogadores Do Porto São perigosos Por isso Vamos ter que ter cuidado Com eles Quero ver qual é a equipa Que o Porto vai jogar Vamos deixar passar A nossa equipa Ou vocês já sabem A nossa equipa Quero ver a equipa do Porto Mas é Qual é a formação Que eles vão jogar A equipa Qual é os jogadores Que estão na equipa Vai, vai Passa isso à frente Que quer ver Mas é a equipa do Porto Que essa é a minha equipa Então não mostra A equipa do Porto Os nossos adeptos Aqui a equipa do Porto Como podem ver Aqui vai começar Com o Fabiano Na baliza A defesa O Teles O Filipe O Marcano O Layun O Danilo Pereira O Herrera O Hernani O Brahim Marega Suárez Ele tem o Abubakar E ele não sei porque Que não vai começar Com o Casilas E começa a partida Aqui no estádio Dos barreiros Contra o Porto Outro grande jogo Aqui Ola depois Ali de um Pequeno ressalto Pacheco Pacheco Passa para Martins Martins Passa para Valente Valente Devolve a Sam Sam tem aqui Tem aqui Bessa Pinho Pinho e Penalty Penalty O Porto fez um Penalty Sobre o Pinho Vamos ver se é um Penalty Ou não Acho que não há dúvidas Que é um Penalty É Penalty Como podem ver Por trás Uma entrada por trás Isso é Penalty Não há dúvidas É o Edgar Costa Vamos ver se conseguimos Marcar contra Contra o Porto E está lá dentro O Edgar Costa A marcar aqui O primeiro jogo O primeiro gol Do Marítimo Aqui no estádio Dos barreiros Contra o Porto 1 a 0 Foi bem tirado O Penalty Lá no cantinho Sem hipótese Para o guarda-redes Nem se mexeu O guarda-redes Como podem ver Nem se mexeu Vocês deviam ter posto Mas era o Casielos O Porto O Casielos é muito melhor Do que o Fabiano E o guarda-redes Que vocês têm aí Com o Maréga Temos de ter cuidado Com o Maréga Ele é muito forte É muito complicado Tirar a bola A Marega Tira a bola Equipa Soares Grande 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 Equipa Boa Boa equipa Boa Marítimo Não foi grande Foi um perigo Do Caraças Bom cabeceamento Do Soares Vemos short Bateu ali no posto Remato ali de Pacheco Mas para as mãos Do Fabiano Valente passa para Pinho 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 deixa para Bessa Sem Sem chuta E passou muito perto Passou muito perto Este remato de Sem Tem muito crédito Porque Ele teve que tomar o chute Rapidamente O garoto Sem para Pacheco Pacheco tem o Valente Aqui Valente faz o fake Shot Bem tirado E meu Deus Bessa ali Podia ter Feito melhor Para Costa Passa E a bola Não chega a Valente Chega sim Ainda chegou Pinho Pinho Passa para Bessa 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 tem Espaço Para chutar E outro grande golo De Bessa Mais um daqueles golos A Bessa Bessa marcou Outro golo Igual Já marca Três jogos Seguidos Assim Sem hipótese Para o guarda-redes Este Bessa Está a jogar Muito bem Como podem ver Encontramos ali Um espaço Para chutar E o Bessa E o Bessa Manda lá Para o fundo Sem hipótese Para o guarda-redes Ali no cantinho Quando dão um espaço O Bessa É isso que ele faz A ganhar 2 a 0 Contra o Porto E tudo indica Que nós vamos Para primeiro lugar Do grupo Estamos a ganhar Contra o Porto E vamos ganhar Contra o Porto A pita A pita A pita o Sr. Arte Já está na hora Já está na hora Sr. Arte A pita A pita Sr. Arte A pita Meu Deus O Porto Quase que marcava Aqui O seu primeiro gol Contra o Marítimo O Sr. Arte Não quer a pita Parece que o Porto Marque A Bubacar A Bubacar Já entrou Mas um mau remato Do Felipe E conseguimos ganhar Ganhamos contra o Porto 2 a 0 E passamos Para primeiro lugar Do grupo O Marítimo Ganhou contra o Porto No estado dos barreiros É difícil Bater O Marítimo No estado dos barreiros Boa Boa exibição Aqui do Do Marítimo Com o gol De Edgar Costa E de Bessa Bessa Um dos melhores Jogadores Aqui do Marítimo Que o Marítimo tem Foi uma boa decisão Nós não vendermos o Bessa Porque Bessa tem sido Decisivo Em todos os jogos E foi isso Maltenha Como podem ver Marítimo em primeiro Estamos em primeiro lugar Do grupo Em primeiro lugar Na Liga Nós Aliás Dois jogos Incríveis Hoje Contra o Porto E Benfica Empatamos o nosso primeiro jogo Contra o Benfica Marcamos mesmo No último minuto Quando tudo Diria que O Marítimo ia perder Contra o Benfica A seguir jogamos Contra o Porto E ganhamos 2 a 0 Foi um jogo Não fácil Mas Muito mais fácil Daquele jogo Contra o Benfica Deve ser Deve ser Porque nós Jogamos em casa E o Marítimo Estava confiante E nós Passamos para o primeiro lugar Do grupo A um ponto Do Porto E é isso Maltenha Espero que tenham gostado Do vídeo Não se esqueçam De deixar o like Arrebentem com o like Por este episódio Espetacular Dos jogos Incríveis Arrebentem com o like Partilhem com os vossos amigos Nas redes sociais Este vídeo incrível Inscrevam-se no canal Para não perder nenhum episódio Aqui do Modo Carreira E também Deixem a vossa opinião Nos comentários Se vocês estão gostando Do Modo Carreira Espero que tenham gostado Do vídeo Até à próxima E fui obrigado